Estamos de volta e agora para falar sobre a oficina de capacitação realizada no município de Lagarto, no centro sul do estado, para falar sobre os benefícios à saúde das plantas medicinais. O evento promovido pela Coidro, em parceria com a Universidade Federal e Secretaria de Estado da Saúde, reúne alunos, pesquisadores e pessoas interessadas em conhecer um pouco mais da fitoterapia. A reportagem é de Caroline Prata e Jorge Henrique. Você sabia que até para fazer um simples chá de boldo são necessárias algumas técnicas que geralmente no nosso dia a dia nós não utilizamos? Esse chá, ele soltou um monte de pernujinha que nós temos no boldo, que é por isso que muita gente disse que esse boldo não é para ser ingerido. E não é nada mais, nada menos do que essa peluche que não pode ser ingerida porque ela agride a mucosa do estômago. Então, para que esse chá seja feito e que seja tomado com qualidade, a gente tem que passar ele em um panozinho, tipo aquele paninho de fralda, para coar. Foi com o objetivo de ensinar as pessoas a selecionarem e manipularem as plantas medicinais, que a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação do Sergipe, a Coidro, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Sergipe, realizou a Oficina de Fitoterapia e Práticas Integrativas e Populares de Cuidado, no perímetro Irrigado Piauí, no município de Lagarto, distante 76 quilômetros da capital sergipana. Às vezes as pessoas têm alguns fitoterápicos em casa, algumas plantas medicinais em casa, e não sabem como utilizar esse produto, que é uma coisa bem antiga, já viu, tem materiais desde 3 mil antes de Cristo, o imperador da China já fez algumas anotações naquela época, então o ser humano foi observando o que os animais silvestres comiam e a partir disso foi criado, quer dizer, ele começou a criar os fitoterápicos, são produtos que bem aproveitados, a parte do produto bem aproveitado vai servir como tratamento medicinal, como se fosse um medicamento, um remédio. E a gente já temos aqui a nossa farmácia viva aqui, então aproveitamos essa farmácia viva para promover essas oficinas e passar informações para o público em geral. A fitoterapia é o uso de plantas medicinais a favor da saúde, sem adição de química, como ocorre nos remédios produzidos em laboratórios. Fitoterapia já é isso, já é os lambedores prontos, já são xaropes, já é o medicamento pronto, já é o medicamento que está na farmácia, que nós sabemos que ele é um fitoterápico, ele passou por a visa, o Ministério da Saúde já patenteou, já está tudo legalizado, né? E aí ele já está industrializado. No curso, a professora Rosimeire também explicou que é preciso cuidado no consumo de remédios fitoterápicos, pois o excesso pode ser prejudicial à saúde. A gente sabe que as pessoas não têm esse cuidado de saber a quantidade, elas acham assim, que se colocar bem forte, aí é que vai estar potente. Aí muitas das vezes a planta está com uma toxicidade alta, porque a substância ativa para a droga só precisa da quantidade, a modificação da quantidade pode se transformar no organismo e já é uma droga. E também, assim, o que a gente vê que as pessoas estão tomando muitas vezes de forma desordenada. Elas tomam uma quantidade porque acham que estando forte está bom e vai se curar mais rápido. Isso não é verdade. O que a gente tinha antigamente que dizia, é natural, se não faz bem, que mal não faz, e isso não existe mais, isso era um mito, foi quebrado isso. A gente sabe que o princípio ativo também para se transformar é numa quantidade, numa rapidez. Uma planta, ela pode ser tóxica na raiz e ela pode ter seu princípio ativo na flor, na flor. Outras vezes, ela pode ter o princípio ativo nas raízes e ser tóxica na folha. E a gente tem que ver as partes para ter segurança, eficácia e qualidade. Durante o curso, os alunos tiveram a oportunidade de aprender também a preparar lambedores para combater a gripe, além de outros produtos fitoterápicos que estarão disponíveis na farmácia viva em Lagarto. Na opinião deles, o curso foi bastante proveitoso. Está sendo ótimo, né? Estou aprendendo coisas novas sobre as plantas. Conhecer mais sobre as plantas é algo assim espetacular. E para a nossa vida, com certeza vai melhorar bastante a nossa questão da saúde, né? Aprendendo coisas novas, que aí eu vou levar para a minha família, meus netinhos, que breve já nascem. E eu estou muito feliz. E é vivendo que nós se aprendemos mais, né?